Fala galera bacana, bom se liga só, nós estamos aqui com essa arte que nós fizemos aí dentro da Affinity né e hoje eu trago aqui para mostrar para você como você pode estar trabalhando aqui com a ferramenta de corte do Affinity Photo antes quero pedir para que você se inscreva no canal caso não seja inscrito estou aí gravando um curso gratuito para vocês do Affinity Photo e eu espero de fato que vocês curtam mas que vocês possam também colaborar aqui com o canal colaborar como Ricardo? Financeiramente? Não, não vai te custar absolutamente nenhum real o que eu te peço em troca é que você compartilhe esse conteúdo, que você se inscreva no canal e por favor não deixe de participar aqui nos comentários e no seu like, tá legal? Então vamos continuar aqui, o que acontece? Eu tenho aqui esse projeto e eu vou utilizar a ferramenta de corte que é essa ferramenta que se encontra na barra de ferramenta, é a terceira ferramenta, na realidade quarta ferramenta né nós podemos acessar essa ferramenta vindo na barra de ferramenta utilizando a tecla C ao selecionar a ferramenta você vai conseguir perceber que tudo que está aqui fora do projeto aparece né você tem aqui algumas opções e você pode desmarcar essa opção, que é a opção que oculta tudo isso que está por fora né então você pode desmarcar e marcar essa escurecer, para que essa opção escurecer? para que você possa conseguir aqui ó, perceber que o que está por dentro está mais claro do que o que está por fora tá legal? para você fazer um recorte bem simples, você vai clicar em uma dessas alças que foram geradas e vai arrastar até a posição desejada, após isso você vai apertar a tecla Enter e aí o corte estará feito agora uma boa notícia, o que você precisa saber é que esse corte ele não afeta de maneira direta a sua imagem o que você está fazendo aqui é simplesmente controlando o tamanho do seu documento, tá legal? então ele não vai danificar nada que está na sua arte o que é muito bom, porque você pode utilizar aqui alguns recursos dessa ferramenta para o seu benefício então vamos ver aqui essa ferramenta como funciona acima nós temos a opção da barra de propriedade, então nós temos diversas opções na barra de propriedades, tá? nós temos aplicar, cancelar, que são as opções, quando você demarca uma área você pode aplicar ou pode cancelar legal? você também tem aqui essa catraquinha e essa catraquinha é onde se encontra as pré-definições e o que é pré-definições? é pré-definições, né? pré-definições são ali algumas definições que o programa já deixa para você de cortes onde você tem medidas específicas, ou seja, não quer dizer que você não possa utilizar um novo corte depois de utilizar uma dessas pré-definições nada disso, você pode aqui escolher uma pré-definição que seja 3x2, 16x10, né? que seja uma dessas pré-definições e a partir daqui você continuar editando por isso que se chama pré-definição, não quer dizer que está definido é só uma configuração que ele já te entrega pronta, mas que você pode a partir dali fazer a sua edição, tá legal? alguma dessas opções pode te ajudar bastante nós temos aqui, ó, a medida deste documento que é 1080x1350 e isso também é bem legal por quê? porque você pode aqui estar vendo o tamanho do seu documento pode digitar um novo valor para corte, como por exemplo, eu posso querer uma arte quadrada então logo eu vou colocar 1080x1080 e aí sim eu vou aplicar a partir daqui eu posso pegar as informações que estão inseridas na arte ajustar e utilizar essas informações como sendo uma arte convencional na medida de 1080x1080, tá legal? nós temos também aqui a opção de unidade de medida onde nós temos pontos, polegadas, metros, jardas, centímetros, milímetros e podemos utilizar aqui essas opções e aqui é a resolução de renderização, tá legal? aqui você pode girar o tamanho da faca de corte você pode endireitar, que seria o quê? você pega uma linha e fala, não, eu quero ela na diagonal e ele vai colocar na diagonal para você, tá bom? então você pode também fazer isso eu posso aqui fazer o seguinte eu posso redefinir, né? então posso clicar aqui em redefinir e eu posso também utilizar aqui marcações como a grade dos terços como a espiral de Fibonacci eu posso também estar utilizando as guias na diagonal então isso é muito legal também para o nosso corte, tá bom? que eu posso estar utilizando uma dessas opções beleza, agora o que mais nos importa aqui o que vai nos ajudar bastante é poder redimensionar colocando o valor ou seja, se eu tenho uma arte que foi feita em 1350 por 1080 eu posso aqui colocar ela para um Stories como por exemplo, alterando o valor para 1920 assim, basta eu ajustar o meu conteúdo dentro daquilo que me foi demarcado eu venho aqui e coloco 1920 e aí eu coloco aplicar ele faz o corte para mim eu posso ajustar todo o meu conteúdo então veja só posso trazer aqui para baixo todo o meu conteúdo posso editar vou trazer a sombra vou trazer aqui o cantor então olha só eu posso ir editando eu posso criar aqui uma camada de fundo bem escura também para preencher tudo já foi criado ali então eu posso ir puxando aqui essa parte escura se liga vou puxar um pouco mais para cima e aqui eu vou moldando a minha arte para que ela encaixe perfeitamente vou aqui por isso que a hora que você vai criar o documento tem que ser tudo bem feito aqui você encontra as partes que foram utilizadas deixa eu pegar aqui embaixo que eu tenho novas camadas aqui então olha deixa eu ver o que está sendo usado ali em cima para criar aquela faixa branca que eu não me lembro o efeito ah, é porque está vazio então ali é porque está vazio deixa eu descobrir qual é essa camada de fundo que eu utilizei que eu acho essa aqui então é essa tá legal? é a minha faca de corte e aqui eu posso criar aqui pegar aqui a borracha e trabalhar isso aqui coloco ela ali no preto vamos ver calma deixa eu criar uma máscara aqui então olha só eu posso criar uma nova máscara e trabalhar em cima disso ou então eu posso pegar a minha imagem e posso pegar a cor crio uma camada por cima ali ó pego a cor aqui ó e vou trabalhando tá vendo? e aí eu vou montando o meu layout aqui em cima dessa medida fazendo um ajuste posso pegar aqui o guimê trazer um pouco para baixo agora eu vou trabalhar todo o meu layout para essa medida poderia duplicar né salvar a arte aqui ó eu posso vir em organizar eu tenho inverter aqui horizontalmente olha só e aí eu posso colocar aqui assim e ir trabalhando aumentar o tema olha que bacana né e aí eu faço uma arte para stories em cima disso bem legal né utilizando aqui a ferramenta de corte então é isso eu espero que você tenha gostado do conteúdo se gostou por favor se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nos grupos de whatsapp telegram que você faz parte tá legal? isso vai nos ajudar bastante mas não faça isso como spam chega lá pede o dono fala olha posso compartilhar aqui com vocês um conteúdo bacana compartilha lá com a galera tá legal? um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo tchau